Eu invento tudo na minha pintura E o que eu vi ou senti, eu estilizo Eu sou Tarsila do Amaral Minha história aqui, vou contar pra você meu amigo Escutar eu me chamo Tarsila do Amaral Sou uma artista famosa, brasileira em capivari Eu nasci na fazenda, me criei no Mateu Tanto Brinquei e pelos gatos me apaixonei Um homem de pé grande ao lado do Mandacaru É a minha grande obra chamada Ataporu Pelo mundo viajei, até porta eu pintei E brincos grandes eu usei E no Cadillac verde passei E brincos grandes eu usei E no Cadillac verde passei Minha história aqui, vou contar pra você meu amigo Escutar eu me chamo Tarsila do Amaral Sou uma artista famosa, brasileira em capivari Eu nasci na fazenda, me criei no Mateu Tanto Brinquei e pelos gatos me apaixonei Um homem de pé grande ao lado do Mandacaru É a minha grande obra chamada Ataporu Pelo mundo viajei, até porta eu pintei E brincos grandes eu usei E no Cadillac verde passei E brincos grandes eu usei E no Cadillac verde passei Um homem de pé grande ao lado do Mandacaru Um homem de pé grande ao lado do Mandacaru É a minha grande obra chamada Ataporu Pelo mundo viajou Pelo mundo viajei, até porta eu pintei E brincos grandes eu usei E brincos grandes eu usei E brincos grandes eu usei Eterna Tarsila eu serei Vamos lá.